Boas-vindas ao Short Break, onde damos uma pausa na rotina para aprender algo novo sobre gestão de pessoas em apenas 2 minutos. Antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de dicas valiosas como essa. E falando em dicas, hoje vamos falar sobre como dar um feedback eficiente. Dar feedback é uma habilidade muito importante, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Mas muitas pessoas não sabem como fazer de forma eficaz, o que pode levar a mal entendidos, conflitos e até mesmo a um impacto negativo no desempenho da equipe. Então hoje, trouxe aqui 5 dicas para te ajudar a dar um feedback mais eficiente. Primeiro, seja específico. Evite fazer comentários genéricos e se concentre em comportamentos ou situações específicas que você gostaria de abordar. Segundo, seja objetivo. Evite julgar ou culpar a pessoa. Em vez disso, descreva o comportamento ou a situação e o impacto que isso teve. Por exemplo, em vez de dizer, você foi preguiçoso? Diga, quando você não cumpre prazos, isso atrasa todo o projeto. Terceiro, seja construtivo. Ofereça sugestões para melhorar e incentive a pessoa a desenvolver e crescer. Lembre-se que a crítica construtiva é melhor aceita do que críticas destrutivas. Seja respeitoso. Lembre-se que dar feedback pode ser difícil para algumas pessoas e pode fazer com que se sintam vulneráveis. Certifique-se de ser gentil e empático em sua abordagem. E por fim, seja consistente. Dar o feedback de forma contínua ajudará a construir um relacionamento de confiança entre você e sua equipe, permitindo que todos cresçam e se desenvolvam juntos. Lembre-se, dar feedback não é apenas apontar o que está errado, mas também ajudar as pessoas a melhorar e alcançar seus objetivos. Essas são nossas 5 dicas para dar um feedback eficiente. Espero que tenham gostado e possam colocá-las em prática. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais dicas como essa. Até o próximo short break! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus